Enquanto a cidade está adormecida Existem pessoas vivendo sem vida Sem ter um teto pra morar Sem ter abrigo pra ficar Pessoas largadas das ruas Tomadas por drogas Que até já perderam o sentido da vida Andarilho ambulante em busca de guarida Sem ter Jesus no coração Vivendo na decepção Pois foram excluídas da sociedade capitalista Onde quem tem a voz da razão é o dinheiro Quem não tem capital vive no desespero Condenado pelo próprio irmão Por não ter uma melhor condição Mas a maior riqueza Onde está o amor que Jesus ensinou Onde está o amor que Jesus ensinou Sofrendo numa cruz Se entregou por você e por mim O meu Jesus Onde está o amor que Jesus ensinou Onde está o amor que Jesus ensinou Onde está o amor que Jesus ensinou Então a maior condição